Comida pronta, pratos na mesa, vamos lá, agora uma curiosidade, toda mulher quer pintar o cabelo de louro, só vi duas louras, é três, você é loura, não, meio loura, tá loura, o cabelo da menina, a alça, da felina, vem cá, vem cá, porque agora ela tá, arrasou, hein, arrasou, olha o corpácio da morena, ela tava toda disfarçada aqui na cozinha, mexendo a panela, toda discreta, cabelinho preso, agora olha isso, dá uma volta, que isso, merece. Os seus clientes já conhecem a sua especialidade? Já, já. Tipo, eles vão atrás da tua bunda? Lógico. Dá uma agulhadinha. Ai, agulhada? É, já tá, meu amor. Não dói? Eu achei que era prótese. Dói um pouquinho, mas tudo pelo corpo. Cuida, quanto tempo você tem esse bundão? Cinco meses já. Ah, é recente. Já se acostumou com a poupança? Já, já. Já? Já. Você sempre quis um bundão? Sim, vou aumentar agora. É? Porque tem muita mulher que sonha com o peito, né? O peito influencia sim, lógico, mas uma cinturinha fina e um bundão chama atenção. Olha lá, agora elas começaram a trabalhar. Eu me afastei, porque eu acredito que eu estava atrapalhando o movimento das garotas. Olha, o cara meteu a mão na bunda dela. O cara fazendo um test drive, ela quase de quatro. Gente, olha essa cena. Ela envergadaça com a bunda de fora. Ai, eu mesmo! Isso porque ele estava só dando uma volta. Lembra aquele menino que estava dando uma volta, que não queria nada com elas? Era ele. Mostra a bundinha, mostra a bundinha, mostra. Não é teu gosto, mas senta aqui, né? Eu tô só passeando, só. Não posso te perguntar uma coisa? Fala. Aquele carro branco que estava aqui. Foi impressão minha? Ou é aquela dupla que parou lá do outro lado da rua? É, são eles. Que pararam lá do outro lado. Que falou que não gosta de travesti, que é hétero. Não, e pararam pra passar a mão em mim. Passaram pela primeira vez aqui? Eu sou rodado. Não é verdade? Isso, já conheço, indo e voltando. Aqueles ali são antigos. São coleguinhas da gente. É normal uma entrevistada se apaixonar por alguém que está atrás da câmera? Posso contar esse segredo? Conta. Tu. Ela está apaixonada por ela. Adorei os meninos da liga arrebentando prações. Vocês podem trazer namorado aqui? Não. Não. Não pode. Não da porta pra gente. Aqui é exclusivo, só da gente, entendeu? A não ser que seja repórter, um médico, ou o cara do gás, o cara do pão, o que traz a carne. Aí entra. Homem não entra? Homem não entra. Nem pra uma festa? Não, não. Por quê? Porque não vira bagunça. Se eu trouxer um homem, ela pode trazer. Aquela coisa não pode trazer. Aí tu sabe como é que o homem dele de casa tira muito a privacidade? Ela gosta de andar nua, a outra ela já gosta de andar, sabe? Ao invés de ser 12, vai ser 24. Agora, por essa regra de não poder trazer homem, tem mais alguma outra regra? Droga. Não pode? Não. Nem bebida alcoólica. E nem bebida alcoólica. Mas aí como faz pra controlar? Um olha a outra, aqui a gente um olha a outra. Se tu fez, se tu fez, a gente faz. Para poder viver em comunidade, é preciso ter ordem. Por isso, cada uma tem suas regras que devem ser respeitadas. E os ciganos têm regras bem diferentes para homens e para as mulheres. Eles sempre trabalham fora do acampamento, e elas ficam lá, lavando, cuidando das crianças e cozinhando. E aí, meninos, como é que é? Vocês estão fervendo a água ali? É. Tem um molho aí, vamos montar pra esquentar. Ah, minha filha, fazer uma... Cozinhar o macarrão. Vamos ali, então. Aí, abençoa. No banho inteiro, abençoa. O que vocês não fazem no fogão ao invés de fazer aí? Porque no fogão demora muito cozinhar, é bastante macarrão. É? É, tem que ter esquentado. A cozinhar demora. E aqui é mais rápido. É curioso, assim, ver que a gente tá em São Paulo, tem avião passando aqui em cima, tem trem passando logo ali ao lado. Mas eles vivem de uma forma muito rústica e que poderia quase ser, assim, século passado. que não fossem alguns aparatos tecnológicos que eles têm. Mas é uma forma bem primitiva de viver. Quantas tatuagens você tem? Não contei nem. Isso aqui é o cruzeiro. E tem uma nas costas. Deixa eu ver nas costas. Olha. O que que é isso aqui? O que é isso aqui? É um gabiado. Tem um s da perna. Mas vem cá, seu nome é Eduardo ou Eduardo? Eduardo. Falta uma letra aqui. Ah. Foi você que escreveu. Você esqueceu? Não é? É metade de noite também. Entendi. Mas você que fez a tatuagem com... Como assim? Não. Já tava feito. Eu só remarquei só. Não doeu, Eduardo, pra fazer? Não doeu. Vai ser macho. As mulheres foram carregar água lá, mas vocês são bem fortões, não ajudam. Porque vocês têm que fazer esse trabalho. Como é que é o trabalho de vocês? Tem dia que serve pra trabalhar, tem dia que vender alguma mercadoria, tem dia que não... Ele vai levar na vida. Trabalha só pra sobreviver, só também. Não é fácil. As pessoas falam que é fácil, mas é difícil. É. Por quê? Qual é a maior dificuldade? É como cerveja aí. É vídeo cigano, buscando água pra baixo e pra arriba aí. Coisa. São uma casa sem nada, quando chove, trabalha pra gente. O que é uma coisa que vocês notam que é diferente do povo cigano pro povo aí fora? Ah, diferente em tudo. Tudo. Tudo é diferente. Até numa comida. Se nós tivermos uma comida aqui, todo mundo come junto. Aham. Um come na casa do outro, tu come na casa do outro. Se um fez comida assim, carne, o outro já vem e não fez, o outro bate o arroz, pega uma carne, se trata pra cá. E vocês se ajudam? É. Quem é cigano não passa mal se tem cigano por perto, hein? Ah, não. Se a gente tem cinquenta reais, reparte dez com cada um. Vocês são meio comunistas. É, é. Qual a diferença da mulher casada pra mulher solteira? É porque é muito lugar que uma moça solteira vai e mulher casada já não pode ir. É? É. Tipo que lugar? A qualquer lugar, conforme. Você deixa a sua mulher sair sozinha? De jeito nenhum. É? É. Mas só pra pegar a água que ela sai? É, só pra pegar a água. E você, sai pra onde você quiser? Eu saio pra trabalhar também. Chega o trabalho, fica em casa. Mas se eu não for pro trabalho, você pode sair? Pode. Passear de um tal, sou de família. Aí se a gente for passear, ela pode ir com a gente também, né? Agora sozinha não. Não. Tudo que acontece se engano é assim. É? Só se for com uma irmã, com uma mais velha da família. Agora sozinha não faz. Olha! Quando o homem solteira tem que ser virgem pra casa. É, tem que ser virgem. É? Se não é, o que acontece? É o quê? Aí não casa mais. Aí ser amiga, né? E os homens tem que ser virgem também? Homem meio pra lá. Como é? Homem meio descabelado. E o homem tem mais direito, né? É. Nós temos mais direito. Vocês têm mais direito? Nós todos, todos os homens têm mais direito. Por que, Fernando? Que o homem tem mais direito? É a lei do Marroca. Cada homem pode ter sete mulheres. Cada homem pode ter sete mulheres? Pô, pô, pô. Se as mulheres sabiam. Não, mas se as mulheres sabiam, né? Ah. E as mulheres se tiverem sete homens? Aí morreu. Mulheres comem com a mão? Comem. Gostam mais de comer com a mão. Fala que é melhor. É só se comer com a colher, não se as te faz. Ah, é? É, já fala isso, né? Tá bom, mas eu não sou mulher cigana. Tô só fantasiada hoje pra comer com colher. Eu acho bem estranho comer com a mão. Mas cada um, né, tem sua cultura, seu costume. As mulheres ciganas comem com as mãos. Pode parecer estranho, mas é uma tradição e faz parte de suas vidas. Tchau. 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 Tchau.